Essa vinheta já me traz esperança quando ela entra. Olha só, tratamento de varizes de graça. Os casos mais graves agora podem ser resolvidos pelo SUS e sem cirurgia. Para conseguir o procedimento é preciso que o paciente seja encaminhado pela unidade de saúde. O movimento rápido dos dedos transforma o medicamento líquido em espuma. Das seringas ela vai direto para as pernas de alguém que tenha varizes. Mas tem que ser deste tipo, as de grosso calibre. Se elas não forem tratadas podem causar feridas na perna chamadas de úlcera. Então é preciso um tratamento. Essa técnica foi inventada na Espanha. E aqui no Espírito Santo os médicos já tratam os pacientes dessa forma há pelo menos 5 anos. O preço é meio salgado se for no particular, algo em torno de R$ 1.500 cada sessão. Mas a boa notícia é que desde maio deste ano o tratamento começou a ser oferecido pelo SUS. A Angélica é dona de casa. Além de viver com dores nas pernas por causa das varizes que tinha, também não tinha coragem de colocar um short. Eu usava mais calça, bermuda grande, comprida. Por quê? Porque eu tinha vergonha, estava com muita grossa mesmo, muito para fora, inchava. Mas a vida dela mudou depois que fez uma consulta e foi encaminhada para o tratamento com a espuma. Tudo dentro do SUS. A gente tem um tratamento totalmente ambulatorial em que o paciente não precisa ficar muito tempo afastado do seu trabalho. Por vezes sai dali e imediatamente já vai trabalhar. Ao contrário da cirurgia de varizes convencional que demanda de 15 a 30 dias de repouso. A recuperação da Angélica é só usar uma meia calça. E ela pode andar normalmente. Já está querendo fazer na outra, que também tem varizes de grosso calibre. Inclusive, esse é um ponto que os médicos pedem atenção. A técnica da espuma só é indicada para as varizes mais profundas. Aquele paciente que tem uma doença varicosa exuberante, que tem já um comprometimento da sua perna, que fatalmente, se não tiver um tratamento adequado, vai evoluir para uma ulceração, para uma ferida nessa perna, e é por vezes de forma crônica, esse paciente é o perfil, é o paciente de perfil ideal para que nós indiquemos aquele método que vai tratar essa varizes. A perna da Angélica ainda tem alguns hematomas da recuperação, mas ela já não sente mais dores. E além de melhorar a saúde, ela logo logo vai poder voltar a usar a roupa que quiser. Vou usar short, vou para a praia. Olha pessoal, a técnica da aplicação de espuma é realizada no Hospital Dório Silva, na Serra. Mas como a gente disse, é preciso ser encaminhado pela unidade de saúde, tá? Dois bairros de Vila Velha foram ocupados hoje, durante uma mega operação policial. A ação começou de madrugada, bem de madrugada mesmo. A polícia estava à procura de assassinos e outros criminosos. Nas primeiras horas do dia, o helicóptero Arpia da Polícia Militar sobrevoava os dois bairros. Do alto, os militares tentavam localizar criminosos em fuga. Policiais militares, civis, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e também da Secretaria de Justiça aqui do Estado participaram da ação. Moradores tentavam entender o que estava acontecendo. Eu vi só o carro da polícia saindo. Agora, o que você acha da movimentação toda, essa dinâmica? Não tenho nem ideia. Eu saí agora, vi o tumulto e não estou nem... Está até tentando entender, né? É, tentando entender ainda. Os acessos aos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo foram fechados. Quem tentava passar era abordado por agentes da Guarda Municipal. Foi o que aconteceu com esse motociclista. Desse ponto em diante, as equipes de jornalismo não estão autorizadas a passar. De acordo com as informações da PM, o perigo é de que ocorra algum tiroteio nas mediações do bairro. As primeiras informações dão conta de que pelo menos 32 mandados de busca, apreensão e também de prisão estão sendo cumpridos. A operação começou por volta das duas horas da manhã. O objetivo da ação era prender suspeitos de assassinato. Apesar do perigo, quem estava a pé ou de bicicleta era autorizado a passar. Quem precisava ir para o trabalho logo cedo, teve que caminhar até o ponto de ônibus mais próximo. Vamos subir com a escada lá e pronto. Rapidinho. A movimentação da senhora, o que o senhor acha dessa movimentação aí? Eu estou fazendo o trabalho deles, né? Por causa da operação, os alunos desta escola municipal em Covid Baixo foram dispensados. As aulas foram suspensas por causa do risco de tiroteios. O diretor falou que não é liberado para ter aula, então eles estão mandando a gente tudo voltar. Perigo. Perigo. Que horror, né? O resultado final da operação ainda não foi divulgado. Muita atenção, viu? Somente grávidas, idosos e crianças terão preferência para tomar as novas doses da vacina contra o H1N1. Outras pessoas do grupo de risco, como portadores de doenças crônicas e trabalhadores da saúde, ficarão de fora da vacinação, viu? O novo lote com 150 mil doses deve chegar ao estado até sexta-feira. Mas a imunização só deve ser retomada a partir da semana que vem. Dezoito mortes por causa da doença já foram confirmadas no estado. 21 casos estão sendo investigados. Vários desses casos estão fora do grupo considerado de risco. As clínicas particulares ainda estão sem previsão para receber as doses da vacina. Adolescente é executado com 17 tiros em Vila Velha. Os bandidos chegaram, separaram o jovem dos amigos e cometeram assassinato na rua mesmo. A foto registrada há momentos após o crime demonstra o sofrimento da mãe. Ela não acredita que o adolescente está morto. Tiago Mendonça Costa Barbosa foi assassinado ontem à noite. Ele estava nesta praça em Pontal das Garças, Vila Velha. O adolescente levou 17 tiros por volta das 8 horas da noite. Familiares do adolescente preferiram não gravar entrevista, mas contaram que amigos do rapaz o chamaram em casa por volta das 7 horas da noite de ontem. Tiago veio com os amigos até esta praça, aqui no mesmo bairro. Em seguida, chegou um veículo com dois ocupantes. Eles perguntaram quem era Tiago, separaram o rapaz dos amigos e, em seguida, atiraram contra ele. Ainda segundo a família, Tiago trabalhava como feirante. Ele morava há três anos em Pontal das Garças, mas costumava ficar no bairro vizinho, Vale Encantado. A família afirma que não sabe se o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso ainda. Informações que possam ajudar a polícia pelo Disque Denúncia 181. Hoje é terça-feira, 31 de maio. Já leu o Jornal da Tribuna? Novas vacinas contra a gripe só para crianças, idosos e grávidas. Olha só que boa notícia, 2 mil e 53 vagas em cursos técnicos de graça. Centrais sindicais vão propor mais rigor na liberação do auxílio doença. Vimos aqui no TN, mãe mata filhos de 7 e 2 anos e se enforca dentro de casa na serra. Jovem diz a ladrões que não tem celular e é assassinada. E não deixe de ler também nesta terça-feira em A Tribuna. No AT2, sertanejo sai em defesa das feias. Gravações derrubam mais um ministro de Temer. E ainda, capixaba vai comandar o Tesouro Nacional. Mais de 13 quilos de maconha são achados escondidos na carroceria de um carro na BR-101. Os doidões agora vão ficar todos caretões. Veja o vídeo do momento da descoberta. Estamos aqui no KM 458 da BR-101. Pegamos os indivíduos aí. O carro está recheado. Toda a lateral do veículo. Iniciando aqui a retirada. Está aí a equipe da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil trabalhando em conjunto. Região de Cachoeiro. Seis pessoas apreendidas. Está aí o veículo, uma fia de estrada, recheada. Sucesso. Olha, eu adoro mês de junho. O quadro brilha, arraia. O mês de junho se aproxima. E com ele os preparativos para os arraiaços. E nós fomos conferir como andam as vendas de artigos juninos no comércio capixaba. Bem aqui na televisão. E aí, meu amigo. A camisa serviu direitinho? É, coube, né? Assim, para a festa junina a gente tem que estar bem aí, elegante, né? Pois é. E a esposa também não quis saber de perder tempo, não. E já garantiu a dela também. Já comprei. Já comprou? Aham. Comprei uma que era um croppedzinho, toda moderna a roupa. Até a pequena Júlia fez isso. E ela já está até com um vestidinho nas mãos. Eu vou botar alguns enfeites e aí eu vou usar. É, a procura de artigos de festa junina está a todo vapor nessa loja em Vitória. Todo mundo querendo comprar logo para garantir um bom preço. Já estou escolhendo. Tem que se adiantar. Ainda mais nos tempos de crise. Dinheiro não é para isso. Vai ficar desperdiçando. A gente está buscando aqueles materiais que estão mais em conta, para não sair muito caro, né? Os seus acessórios, sua brincadeira e acabar se divertindo. Com certeza. E nessa época de crise, ninguém pode gastar muito, né? Tem que aproveitar agora que o preço está em conta. Enquanto não está faltando os estoques, a gente ainda pode escolher. A loja está não tão cheia, né? Não tão cheia. Isso aí, não pode deixar para a última hora. Olha a cobra! Olha a Bantua na rede! Essa musiquinha te lembrou? Ele lembrou uma coisa que você adora, que todo mundo já sabe. Pede, moleque. Pão bocado, isso tudo. E até busca pé. Ai, que delícia. Adoro pés de nena. Gente, o TN recebeu muitas ligações dos nossos amigos pedindo para a gente repetir o endereço para enviar e-mail para a indústria de cosméticos que abriu em Cariacica. Muito bem. Ainda restam 100 vagas na empresa, mas apenas os currículos que chegarem por e-mail, é um detalhe importante, vão participar da seleção. Então, anotem aí. qualidade.es arroba indústriacarvalho.com.br Vou repetir bem devagarzinho, o Torino está fazendo até, está mostrando direitinho. Qualidade.es arroba indústriacarvalho.com.br São 100 vagas, ok? Pronto, resolviu. Olá, amigos do TN. Bem-vindos a mais um Espelho Meu. Hoje eu vou ensinar a fazer essa maquiagem aqui. Gente, ela parece que é super elaborada, mas não é. A gente vai usar apenas uma sombra. E o melhor de tudo é que ela é a poça dessa estação. Então, pessoal, o que vai dar o diferencial nessa maquiagem são os pincéis que nós vamos usar. Por quê? O pincel mais fofinho, igual esse aqui, ele deixa a sombra mais clara. Então vai dar a impressão que você está usando mais de uma sombra. Porque esse daqui, que é mais achatado, ele deixa a sombra mais concentrada, ou seja, ela fica mais forte. Se você quiser usar um fixador, a sombra ainda vai realçar ainda mais. Então vamos começar que eu vou explicar tudo direitinho agora pra vocês. Então eu vou começar aplicando a sombra com esse pincel só no côncavo. Eu escolhi uma sombra puxada pro marrom, bem verno, sabe? Agora, com outro pincel, eu vou passar um pouquinho do fixador. Gente, é bem pouquinho, tá? Não é pra encharcar o pincel, deixar ele todo molhado não, porque senão vai virar uma lambança essa maquiagem. Você vai colocar bem pouquinho, depois dá uma batidinha na mão, assim com ele molhado, só pra tirar aquele excesso. E aí sim você coloca na sombra. E ela já vai ficar mais escura do que a de cima. E parece que são duas sombras, mas na verdade é uma só. Eu vou passar também essa sombra aqui embaixo. Bem rente assim. Pra dar o acabamento e não deixar essa divisão entre côncavo e pálpebra, eu volto com o meu pincel e espalho isso aqui tudo. E pra finalizar, delineador e rinho. Gente, o delineador, eu não vou fazer nada muito certinho. Vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Eu vou passar ele bem rente aos cílios. Sem mistério. Agora sim, muito, muito, muito rinho. Se quiser, pode colocar também os cílios textos. Então é isso, pessoal. Com os pincéis certos, dá pra você fazer essa maquiagem que não tem nenhum mistério, né? Vamos combinar. Não precisa ter nenhuma precisão. Bom, então eu vou ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais espelho meu. Eu espero vocês. Até lá. Lembrando que é a Luísa que faz todos os dias a minha maquiagem, né? É, e ela aceita encomendas também, tá? É de contato com a Luísa aí. A seguir, o TN traz vagas de emprego, pra analista de compras, atendente de shopping. Consultor de venda, secretária e vendedor externo. Não saiam daí mesmo porque nós voltamos rapidinho. Agora, pessoal, meio-dia e 31. Até já. Antes de encerrar o TN, tem o quê? Tem mais oportunidade pras pessoas e a sua esperança está aqui no Tribuna Notícias sempre, viu? É isso aí. São vagas pra analista de compras, que é mais atendente de shopping, consultor de vendas, secretária executiva e vendedor externo. O que bacana, o cadastro é no site psicoespaço.com.br. Muito obrigado pela sua urgência sempre aqui que você nos dá. Tá legal, amigos? É isso aí, boa sorte, né? Obrigado mesmo. Na vaga de emprego. Olha, você está tranquila? Eu estou tranquilíssima. Eu também estou tranquilo, sabe o quê? George Beach espera você à noite com várias matérias maravilhosas. É às 7h20, não é isso? Isso. E agora tem quem? Débora Moraes e o Honda Geral, que está imperdível. Imperdível. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.